Azul, representante da minha equipe, a cartelinha, Daniela Cunchira! Quem fez a camisa, Daniela Cunchira! Pode pegar! No primeiro caso, no segundo! Não, bateu! Pode pegar, Daniela! Mais remata, mais remata, mais remata Mais remata Não pode parar que é só Mas você deixa a camisa ao café É muito bom Isso é bem Trocou até o cilindro E eu já Foi um pedaginho Foi um pedaginho Foi um pedaginho Foi um pedaginho do Bahia Foi um pedaginho do Bahia Foi um pedaginho Foi um pedaginho do Bahia 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 Obrigado. 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 O pessoal está com o ponto, estourou o peso. Tomado o primeiro balde, preparado. Tomado, o primeiro balde. Tomado! 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 Então, character. Tomado! 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 Escalar sangue! Tomado! Não tem que ir mais. Achei! Vai, Achei! Vai, Achei! Vai, Achei! Vai, Achei! Baixa de cima, desça agora! Desça agora! Deixa a rumba! Não basta a merda, bora! Pisa pro lado direito e dá um meio. Não vai, deixa a perna! Agora que vai! Entra a mão! Agora! Entra a mão! Aí! Achei! 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 Agora! Achei! 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 Agora! Achei! 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 Vai! Achei! Achei! Pisa pro lado direito! Aí, João! Não, bora, bora. Dando mão de nós pra toda a gente dela. Tolle, tolle, tolle. Entra a mão com medo, bora. Entra a mão com medo, bora. Entra a mão com medo. Agora, bora. Vem lá, bora. Só que eu sou da direita. Não, bora, bora. Bota a quem me manda. Bota aqui no início. Bota aqui no início. Bota aqui no início. Sai na minha casa. Sai na minha casa. Nós temos aqui no início, vamos lá. Vinte e duas, é bom cuidado. Agora vai, vai! Dois praxe, vai no fim. Dois praxe, vem no presente. Aí, as outras pessoas que a gente não fica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, vai! Puta o rei! Wee! Vamos lá. Ja. Na groups prontos os consiglamos. Aqui eles vão poder arrasar na matemática de batas. Segundo round, para nada, para nada, luta. E se lhe dá a checa, dá! Vai! Ela só vai correr para cima do que você, deixa eu vir, bate o seu lado da Zé Carvalho, é muito mais bom que isso, liga aí, liga lá a gente vem comigo! E aí, isso! Pega pra frente. Desça a guarda. Embaixo em cima. Embaixo em cima, negativo e mais um. Isso, pode. Vai seus ovos. Entra a mão gás, pode. Isso, fica de novo. Já passou um minuto. Ok? Cima e embaixo e em cima de novo. Entra a mão gás. Abaixo o queixo, guarda em cima. Vamos. Se ela mudar, você vai agarrar. Agarrou o som de meio. Não dá esse chute. Vamos. 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 Bora! Aí, vai. 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 Agora vamos. Vai. Não. Vai. Deixar. Tem gente, tem gente alguma na minha rua. Traga ela lá na吃eira. Aí, esses aqui tiraramido pro primeiro que tem espaç. Descanso fundamental. Se inscreva no canal! Isso! Bruto! Descora! Bom, quebra no tebe! Escrima o... Escrima o ícone! Olha ela, olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Ai, olha ela Vai, olha ela Olha ela Flávia, olha ela Vão nessa câmera 20 segundos Fica aí, fica aí Bó Fica, vim 30 segundos Calhinha de mão Pega ela de mão, você pensa de mão. Termina fora. Você pensa de mão, termina fora. Pensa agora. Vamos, 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 vamos! Não briga agora, não briga agora. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai mais, vamos! Piiiiiii! Pai, pai, pai! 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 Tira o corpo do outro desse resultado, senhor. Não, como ela vai responder, você manda crescer. Bora, 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 pra cima dela. Aí, bora, bora. Vamos pegar, isso, bora. Vai, 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 vai. Arrasca. Pisa pela direita aqui, ó. Pisa pela direita. Isso. Bora, você tá ganhando, bora. Entra a mão. Isso, bora. Bora, Escrima. Vai, cinza. Bora, esquima. Vai, cinza os mo gracinhos, bora. É que eu não quéis noises, bora. Porque eu vim croisar portas. Essa me leva, segura, segura aí. Vai embora, eu tô com essa mãozinha, vai no carro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai até cima! Pode tirar com o pedaço dela! Pode cair, isso aí, isso aí! Vai no joelho, cercado, cercado! Vai no joelho, cercado, cercado! Não fecham cercado, olha! Tira essa pegada de algrado! A bola tem que sonhar só! Cercado, cercado! Vai dentro do velhado, não! Vai dentro do velhado, não! Mais uma! Bora, bora, bora! Isso, isso! Vai embora, bora! Tira essa pegada! Uma perda não pensa! Uma perda não pensa! Uma perda não pensa! Fica aí, fica aí! 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 Fica aí, vai! É que eu Obrigado. 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 Obrigado.